Mensagem do dia 3 de 11 de 2014 Já estou preparado para assumir novamente o que meu Santo Pai me deu O florescimento de novo começa a crescer diante de mim De almas boas, essas que aqui vêm por crerem em mim Na Sagrada Família, onde sempre estou aqui esperando Para dar a mim toda a atenção Porque aqui será o ponto final de toda essa geração Com respeito por tudo que vêm mantendo aqui para comigo Jamais deixarei que alguém venha impor Qualquer um que vier atrapalhar este teu serviço Meu filho Pedro II Até pode vir, mas não sabe o que pode acontecer Mesmo na sua viagem de volta Os cuidados daqui para frente vêm sendo comigo Porque este está sendo o lugar mais bem preparado Para a minha segunda volta E este meu retorno irá satisfazer a todos Por terem paciência para comigo Na fé e na esperança de alcançar este dia São esses que estão sendo por mim escolhidos Fora disso Fora disso, jamais entrarão no meu novo reino Quem comigo estiver Poderá se considerar já herdeiro desta nova terra Porque ela foi criada para ter só filhos da luz E não filhos do diabo Como vem acontecendo Onde cresce dia após dia Como um ninho de filhos de cobras Mais venenosas que existem Crescem rápido Para morder até Os que Os que bobin vêm sendo escolhidos Mas não deixarei Mas não deixarei que Seu veneno venha a ferir a alma Essa sim Nenhuma delas pode roubar de mim Porque já estão Com o meu sinal Filhos da luz São vocês Que vêm acompanhando este meu último enviado Pedro II Que agora passa-se o líder mundial Perante qualquer sociedade Queiram ou não A meu serviço Um instrumento Quando escolhido por mim É porque tem as minhas credenciais Onde outro não teve Tudo isso ficou para dar testemunho de mim Que já estou preparado Para assumir novamente O que meu santo Pai me deu Filhos e filhas abençoados E livres de toda a maldade deste mundo Que o diabo estragou Com seu veneno mortífero E ele vai ter que levar junto Todos esses que vêm me desontro Jesus de misericórdia Pedro II Palavra da salvação Glória a vós Senhor Desculpe a voz A voz Desculpe a voz